Olá pessoal do meu canal Pássaro Manejo e Cia Vim mais uma vez aqui com uma dica, com uma ideia que eu tive aqui Que vem em mente Como vocês podem estar vendo, isso aqui é um porta-sementeira Tem um vídeo aí no meu canal, um vídeo anterior aí que eu já fiz Explicando de como tá fazendo isso daqui também Com tubete de festa Como vocês podem ver a tampinha sai também Tampinha sai, pra você colocar mais sementeira Quando você pegar bastante, aqui tem um furinho pra quando você pegar pouca sementeira Você coloca ela por aqui mesmo e pendura na gaiola Mas então pessoal, tive a ideia de fazer o porta-sementeira com esse aqui Com esses potinhos aqui De M&M's Com certeza algum criador aí já comprou pro seu filho Esses daqui, esses dois eu comprei pro meu filho, esse aqui eu achei E eu tive a ideia de tá fazendo um porta-sementeira Ó Que bacaninha Que fica Aí eu vou tá explicando pra vocês aqui Como que vocês vão tão fazendo esse Esse porta-sementeira Beleza? Aqui tem Esse daqui que tá Que é também que eu tirei a embalagem Mas ele tá ó Com tampa ainda Não cheguei a cortar E deixei esse aqui ó Certinho Pra vocês verem Esse papel aqui você remove Vocês removem muito fácil Esse papelzinho da M&M's aqui É só você puxar aqui que ele sai completamente inteiro Beleza? Eu vou tá Fazendo esse porta-sementeira aí Explicando pra vocês como que Que vocês vão tá Cortando ele pra Adicionar na sua gaiola Beleza pessoal? Então pessoal É o seguinte Como vocês podem tá vendo Esse daqui já tá pronto Vou tá explicando pra vocês como Vocês vão cortar Pra tá fazendo um como esse aqui ó Beleza? Vou tá pegando esse daqui Que eu já tirei a embalagem Pra explicar mais fácil Vocês vão tá abrindo aqui A tampinha Certo? Vou tá pegando uma faca Pode ser uma faca de serra Uma facinha De corte normal Ou até uma serrinha O que vocês vão fazer? Tá vendo o meio da tampinha? Vocês podem cortar Um pouco pra frente do meio Vou cortar aqui pra vocês Só mostrando aí Vocês podem ver aqui ó Só marquei aqui Torci e já Quebra certinho Mas se vocês quiserem cortar Até o final Pode cortar também O que vocês vão fazer? Vamos pegar com a ponta Da faca aqui ó E Passando aqui ó Ó Certo? Cortou ó Pontinha Vai ficar assim Ele vai ficar ó Desse jeito Meio que Curvado O que vocês vão fazer Pra descurvar Só pegar aqui Segurar aqui ó E torcer ele pra trás Ao contrário aqui ó Pode pegar a ponta dele aqui Que não quebra não Pode torcer ó Pra trás Vai ficar assim ó Torcido ó Aí vocês regulam Regula aqui Corta um pouco Essa ponta aqui ó Se vocês quiserem ó Cortar Pode cortar um pouco Depende do tamanho Da sua gaiola Vocês podem ficar cortando Corta Corta Eita o outro aqui Também do outro lado Pra ficar do mesmo tamanho Certo? Aí pessoal Ele vai ficar assim ó Ó Como vocês podem ver ó Tá igualzinho Beleza pessoal? Isso daqui É esses potinhos Que vem com M&M's aí Que a criançada gosta muito Aí eu tive essa ideia De fazer esses Porta Sementeira Em vez que nós Temos bebedor aí Acaba estragando E nós adquira desse jeito Mas Isso daqui ó Se acha na rua aí ó Fácil de fazer Beleza pessoal? Espero que tenha ajudado Com mais essa dica aí Clica aí Visualiza o vídeo Se gostou Compartilha E deixa O joinha lá Beleza pessoal? Obrigadão pela força aí E agradeço aí Pelos 200 inscritos No meu canal Obrigado mesmo aí E quem quiser tá fazendo Desse daqui também ó No meu canal aí Tem um vídeo também Explicando De como fazer esse daqui Beleza pessoal? Obrigado a todos aí Fiquem com Deus De como vai ficar o Porta Sementeira Na gaiola Beleza? Eu coloquei por fora aqui Só pra dar um exemplo De como que ele vai ficar Na sua gaiola aí ó Vai ficar assim ó Beleza pessoal? Espero que tenha ajudado Vocês aí Com mais essa dica aí Beleza? Aí vocês podem Tá adquirindo água Aqui dentro Do potinho E tá colocando A sementeira aqui mesmo Beleza pessoal? Ó o Sem vergonha aí ó Esse aí é o Meu coleira pirata Tá voltando aos poucos aí Beleza pessoal? Fica com Deus aí Abraço aí Até o próximo vídeo aí Tchau Tchau Tchau